Bom, teve um assalto a um posto de combustíveis e o Michel tem todos os detalhes pra nós, né, meu querido? É exatamente isso, Tony. Mais uma vez, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta terça-feira. A gente fala agora, Tony, sobre mais uma ação da Gangue do Cofre, algo que a gente falou bastante durante o ano passado, aqui no Voz do Litoral, e agora, neste ano, acontece mais uma vez. Situação registrada durante a madrugada da última segunda-feira, ontem, portanto, por volta das 3 horas da manhã, em um posto de combustíveis, localizado na Avenida Bento Monhoza Rocha Neto, no Jardim Paranaguá, aqui no nosso município. Olha só, Tony, de acordo com a vítima, uma dupla criminosa arrombou a porta da loja de conveniência e também do escritório deste posto de combustíveis e teve acesso aos cofres deste estabelecimento comercial. Além do dinheiro que estava no interior dos cofres, os assaltantes levaram ali vários pacotes de cigarro. Há ali uma informação, a expectativa de que esses criminosos tenham conseguido levar, a estimativa, melhor dizendo, que esses criminosos tenham conseguido levar, cerca de R$ 20 mil desse posto de combustíveis. Durante a ação criminosa, o vigilante foi mantido no interior de um banheiro, dentro deste estabelecimento comercial. O homem de 44 anos de idade, que estava trabalhando na segurança desse posto de combustíveis, conseguiu sair do local somente após ter ali a certeza de que os criminosos tinham também se evadido. Acionadas as equipes da Polícia Militar foram até o local, mas não conseguiram localizar esses criminosos, viu, Tony? Olha, fazia tempo que não acontecia um assalto dessa natureza aqui na cidade de Paranaguá e os dois, a dupla, eles foram muito tranquilos durante a ação deles, é o que dá para perceber. Eu sei que nós tivemos assaltos aqui a postos de combustíveis, foram vários, inclusive. Um dos últimos foi aquele lá na saída da PR-407, quase ali próximo à alça de acesso a quem vai para Curitiba, a mina 407 sentido Curitiba, saindo de Paranaguá. Se eu não me engano, mas depois daquele assalto, que foi também gigante, aquele assalto ali foi, os caras agiram de forma truculenta, violenta, para caramba. Nesse caso foi uma outra forma de ação, mas eles agiram com um certo conhecimento de causa, Michel, ou eu estou enganado, meu querido. É exatamente isso, Tony. Inclusive, no ano passado, foram alguns postos de combustíveis vítimas de assaltantes durante a madrugada, assaltantes esses que entram nesses estabelecimentos comerciais em busca do cofre. Então, eles vão direto, Tony, no cofre desses estabelecimentos comerciais. Ano passado, aconteceu aqui na cidade de Paranaguá imposto de combustíveis, aconteceu também em uma farmácia, também localizada na Avenida Bento Munhoza Rocha Neto, aconteceu também no Fórum Trabalhista, no bairro Palmital, aqui na cidade de Paranaguá também. Foram várias ações, Tony. Se eu não me engano, também, este ano é a primeira vez que isso acontece aqui na cidade. No ano passado, foram diversas vezes, várias vezes, que esse tipo de crime aconteceu. E durante essa situação, de acordo com o vigilante, este homem de 44 anos de idade, a dupla criminosa realmente agiu de uma forma mais tranquila, mas também com bastante violência, ameaçando esse trabalhador, ameaçando esse vigilante. E eles tiveram êxito aí em roubar dois cofres de dentro deste estabelecimento comercial, desse posto de combustíveis. Como eu disse há pouco, Tony, a estimativa de um pouco mais de 20 mil reais de prejuízo. Então, tá bom, querido. Vamos aguardar novidades. Eu sei que você está acompanhando de perto esse caso também. E a qualquer momento, a gente volta a falar sobre ele. Tá bom? Obrigado. Teve também posto ali na Bento Rocha, de um lado o posto de combustível, do outro uma farmácia, que chegaram a perder a conta de quantas vezes foram assaltados. As providências foram tomadas, né? E tem que ser. E uma das principais providências, porque o comerciante, ele fica de mãos atadas. Use câmera de segurança por todo canto. Por todo canto do teu estabelecimento. Apenas no banheiro. Use em todos os cantos, que é o que vai te ajudar depois. Tá bom, meus queridos? Tchau. Tchau.